Eu já chutei o negócio aqui Tu tira, moza, porque eu tô sentindo um Tá sentindo o que? Com é que o Almí dos teclados Clados, 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 clados Foi, eu disse isso aí Esse negócio de esconder a cara Não tá enganando nem a mim Vai enganar ninguém não Tá ligado? Não é Aí ele fazia um corte que vinha Puxar daqui pra cá, que não sei o que Aí vinha uma tira daqui de trás Pra aqui pra frente Não, não vai dar certo não Dá pra pousar uns 5 aviões Na tua testa Não, pô, isso aqui é a careca motel Tá ligado? Que é a entrada, a saída e a cama redonda aqui atrás Se você quiser eu passo com ela A gente começa agora, Léo Enquanto Mozart não vem Passa aí Cante, Larissa, por favor Cante um pouquinho, meu bem Cante aí só pra gente ver Se tá nivelado os bichos E aí, Léo Cês tava onde, hein? Prefiro não comentar Meu filho É Meu filho leu hoje Aí fez o que, pai? Vai dar certo Digo tudo Ele fez até voar Eu digo que se você quiser Pode ser por pouco tempo Se eu fosse você Eu não tentava Mas voa É lindo Não é? Puxou o pai e a mãe Não, é a cara da mãe Graças a Deus Ele nasceu minha cara, o bichinho Aí eu disse assim Meu filho, você vai ter que ser muito simpático Ai, graças a Deus Ele tá mudando Agora tá ficando a cara da mãe Graças a Deus Que é a letra da música Que foi lá pro inferno da pedra Que aí eu não erro Bora Sempre que eu boto as músicas Que eu não sei tocar Né? Três, dois, um Eu acho que agora vai Socrates Fala, filho Melhorou aí o som? Sim, sim Era o quê? Prefiro não comentar Tá bom Rapaz, eu tenho que emagrecer Menino, como eu tô gordo Pia, o bacon Ó Você fica rindo, né? Ver a cara de safadeza Próxima Fala, tio Um tecladeiro desse aí Não se lasca nunca não, macho Também acho Também acho Também acho Também acho Vamos tentar em off Ninguém Isso aqui nem vai Não tá sendo gravado Não Vocês sabem que tudo que você falar Desde o começo Vai ser usado contra você Nos erros no final Mas Agora foi, vamos lá É, no Fafá de Belém É essa nota? Fafá de Belém, é? Vocês não estão entendendo Mas ele tá dizendo A mensagem do dia Que ele disse Que a pessoa vai ser feliz A pessoa vai ser um negócio Eita, realmente Eu não falei Não falei o pensamento do dia Menino, foi no Timing Eita, tchau Tchau